Eita, que duas figuras, duas figuras importantes aqui do Mucama. Ixi Maria, aí é a moto que já vem até com a foice na mão. Olha gente como está bonito, está ficando bonito. Zé Tiago não sai mais lá perto da cachaça? Ele nem sai mais nos vídeos. Aqui nos fundos da casa, veja Jucá bonito. Olha, sombrinha boa, tem um balanço para a menina se balançar. Sombra boa, maravilha aqui. Viu? Aqui é os fundos, que está indo um pouquinho mais atrasado ainda, que lá na frente já vai. Aqui é a porta da cozinha, uma janela. Aqui ao lado está o banheiro. É tudo nos trinques. Ali os rapazes, no trabalho ali. Aqui, por esse lado se dá para ver o banheiro. Já tem uns pés de laranja aqui. É de frente aqui, a casa de Antônio e Gabriel, né? Olha, beleza. Sempre tem aquela conversa, tem aqueles camaradas que ficam amoitados nos cantos. Tem de tudo aqui. Tem que ter um cafezinho. É os preguiçosos, né, Vizê? É. Tem uns que... Procurando uma sombra. É, fica assim como eu, só arrudeando. Olha, mas como está bonito aqui na frente, né? Daqui a pouco termina, nós vamos jogar a pele em cima. Se quiser dormir, já tem sombra hoje, viu? E aqui, olha, agora é desse jeito. Quem era que via antigamente? Não era? Olha, um monte de carro. De motos ali, ó. Tem um carro, tem uma moto ou duas. É assim que funciona. Hoje o mundo é muito mais farto, né? Do que essas pessoas que moraram nessa casinha aqui. Que a boca era quente, né? Que tem um... Na frente da casa já tem um pé de embuzeiro antigo. Pé de embu antigo. Né? Olha aqui. Aqui tem... Tem a moita. Zé Tiago correu sozinho pra cá. Né? Já tá aí meio bebo. Tava ontem e hoje já tá bebo de novo. É isso, Zé. Tu tem a jeito, Zé? Pode ser. E o Luiz Gonçalaca? É o rei do baião. Eita, sorrisos lindos, Zé. Vamos cantar, mas... Vamos ver. Vamos ver. Aqui é pouco. Pois tem de tudo. Pois é, é assim que funciona o trabalho comunitário, né? As pessoas precisam acreditar que se unindo vai longe. temработar seus emportagens, certo? Tem seus interesses... seus interesses que todo mundo tem... mas a gente além de ter o interesse individual a gente precisa saber que tem um... tem que existir um interesse coletivo, né? Esse coronavírus fez mostrar pra gente que o mundo, as pessoas são individuais, mas que o mundo é coletivo. A gente depende um do outro, se um se cuidar, o outro não pega, né? Se o vizinho pegar, você tá mais sujeito a pegar, né? Então, a gente é sempre dependente um do outro. Foi assim que Deus criou o mundo, pra gente ter a dependência, pra gente achar que tem gente. E eu não preciso de ninguém, né? Todo mundo precisa de todo mundo, certo? E nós estamos aqui no mundo pra servir. Você leva vantagem quando você serve, porque você é sozinho pra ajudar o mundo e o mundo inteiro pra lhe ajudar, tá certo? Então, sua vida se torna mais fácil, valeu? Um abração nesse domingo, 29 de novembro, dia de eleição na capital. Mas nós estamos aqui, mas aqui não tem eleição, nós estamos trabalhando. Só na alegria, todo mundo, viu?